Uma professora identificada apenas como Fátima morreu na tarde desta terça-feira, 4, por volta das 13 horas, em um trecho da A145, em uma localidade conhecida como Fundão, na zona rural de Água Branca no sertão de Alagoas. De acordo com a polícia, a professora estaria de carona em um carro Fiat Streda que estourou um dos pneus traseiros, vindo a rodar na pista e colidir com o lado em que ela estava em um poste de energia. Com o impacto, a mulher morreu na hora. A polícia militar foi acionada e isolou a área para que a polícia civil realizasse os procedimentos necessários. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, IML, de Arapiraca.